Faz parte do trabalho da Polícia Rodoviária Federal a fiscalização do transporte de produtos feitos diariamente por caminhoneiros ao longo da BR-163 e demais rodovias. No Mato Grosso, o agronegócio movimenta grande parte do transporte de cargas. Atualmente, o transporte do algodão em pluma tem movimentado as rodovias e provocado uma maior fiscalização por parte da PRF. Isso porque muitos motoristas não têm respeitado o código de trânsito que determina a extensão do veículo e a altura da carga. Devido ao grande escoamento da produção de algodão, a gente observou alguns veículos transitando em desacordo com as previsões regulamentares da legislação de trânsito. Nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal procedeu a algumas autuações, algumas medidas administrativas. Com o objetivo de orientar sobre o transporte do produto, a PRF e o Sindicato Rural promoveram um encontro com os produtores rurais. A CETA Delegacia, em consonância com o desenvolvimento regional, a importância do agronegócio para a região, nós tivemos uma demanda por parte da Prefeitura Municipal e após essa demanda por parte da Prefeitura Municipal, nós preparamos um material e divulgamos aqui para todos os produtores que foram convidados com detalhes sobre a legislação vigente, a legislação de trânsito, que trata das combinações de transporte de cargas, que trata das alturas, comprimentos e dimensões máximas permitidas. E mostramos para eles algumas outras considerações também que traduzem a importância da categoria produtora se adequar à legislação de trânsito, especialmente para evitar acidentes e também para proteger juridicamente os seus colaboradores e também os seus negócios, as suas empresas. Luimar Gemi, que faz parte da diretoria do Sindicato Rural, ressalta que a maioria dos produtores rurais não tinha conhecimento sobre alguns trechos da legislação de trânsito. E agora, com o esclarecimento da PRF, ficará mais fácil se adequar às leis. Os agricultores entenderam o posicionamento da Polícia Rodoviária Federal, que nos esclareceu qual é a obrigação deles, o que está escrito e eles têm que cumprir a legislação. Então, foi tranquilo, o agricultor entendeu, já tivemos algumas situações aqui de que é possível melhorar com algumas correções, já foi discutido assim uma forma imediata de solução temporária e vamos buscar com mais tempo para que seja ajustado a lei, para que a gente tenha um transporte com segurança e que não cause esse transtorno à PRF. Sorriso hoje conta com 15 produtores rurais de algodão, que plantam 50 mil hectares. O saldo entre o esforço no campo e a superação de obstáculos, como a falta de logística, por exemplo, é o que torna Sorriso a capital nacional do agronegócio.